Música Oi pessoal, mais um Ju Novidades no ar E sim gente, já tem data pro novo filme do Lucas Neto Do Aslova Muito Esquisita Eeeeeee Logo logo você vai poder assistir esse filme aí na sua casa Ai, comendo uma pipoquinha Mas antes mesmo, não esquece de deixar aquele super like Se inscrever no canal se você não é inscrito E compartilha o vídeo Bora lá gente Então gente, vai começar, vai lançar o novo filme do Lucas Neto Do Aslova Muito Esquisita Dia 15 de abril, gente Tá muito perto gente Sim gente E como todos os filmes do Lucas Neto que lança Eu sempre faço essa sequência de vídeo, né Eu venho falar pra vocês quando que vai lançar, né E assim que estiver disponível nas plataformas digitais Eu venho aqui fazer outro vídeo Mostrando pra vocês qual plataforma está liberada Quanto custa certinho pra vocês, tá bom? E depois eu venho fazer outro vídeo pra quando lançar na Netflix Sim gente Porque todos os filmes do Lucas Neto lança na Netflix Então se você tem Netflix Se você não tem como assistir, só tem Netflix Então não fica triste Porque depois das plataformas digitais Vai lançar na Netflix Enquanto isso, lembrando que o filme do Lucas Neto Acampamento de Férias 3 Já está disponível na Netflix Tá bom? Então se você não assistiu Corre pra assistir Então fica combinado assim, gente A semana que vem eu faço outro vídeo Falar pra vocês qual plataforma está liberada Tá bom? Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe bastante like nesse vídeo E fica aí com os beijinhos especiais Tchau, tchau E os beijinhos especiais é pra esses inscritos fiéis Beijinhos Tchau